Olá, tudo bem com você? Começa agora mais uma edição do programa Câmara Aberta, onde você fica por dentro das últimas notícias da Câmara Municipal de Peabá. E vamos para um rápido intervalo e já já voltamos com muito mais. Você sabe o que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias? É a primeira previsão de despesas e receitas obrigatórias, incluindo as providências a serem tomadas. Para a aprovação da LDO para 2022, a Câmara realizou três audiências públicas para apresentação e debate. Por fim, ela foi aprovada no dia 22 de julho de 2021. Quer saber mais? Então já sabe, acesse o site da Câmara e nos siga nas nossas redes sociais. O mutirão do consumidor da Câmara Municipal de Peabá foi um sucesso. A iniciativa foi proposta Pensando no Corpo e a Banda, que sofreu vendo as contas atrasarem durante a pandemia. Foram cinco dias de atendimento e mais de mil negociações com parceiros da iniciativa pública e privada. Um alívio para o nosso bolso e novas oportunidades. Quer saber mais? Então acesse o site da Câmara e nos siga aqui nas nossas redes sociais. Oi, oi! Hoje eu estou aqui na Sala da Mulher, um espaço criado com muito carinho para tratar de assuntos de interesse, necessidades e empoderamento das mulheres. Entre as ações realizadas pela sala estão palestras de incentivo ao empreendedorismo, orientações de combate à violência doméstica e até a arrecadação de lenços para mulheres com câncer. A sala recebeu o nome de vereadora Maria Nazaré Rã, parlamentar que exerceu seis legislaturas na capital. Homenagem justíssima, não é? E você já sabe, né? É só acessar o site da Câmara para mais informações e nos seguir nas nossas redes sociais. Você sabe o que é uma indicação? É o instrumento do Legislativo para que outros órgãos tomem providência sobre obras ou reparos na cidade. Por exemplo, quer ver só? Os moradores reclamam de uma rua sem iluminação. Aí os vereadores fazem uma indicação para que a Secretaria tome providências o mais rápido possível. Bom, é assim que a iluminação pública, melhorias no asfalto e repórter de prazo chegam aí no seu bairro. Para saber mais, acete o site da Câmara e nos siga nas nossas redes sociais. Oi, gente! Que tal fazer a sugestão de um tema que vai ser discutido em audiência pública aqui mesmo na Câmara Municipal? Nada mal, né? Você pode fazer essa solicitação para o seu vereador. É só ir até o gabinete do seu representante que vai fazer esse requerimento. Bom, essa solicitação vai ser votada e precisa de maioria aqui no plenário. Aí é só esperar a convocação. Enquanto isso, você pode assistir a outras audiências ao vivo na internet. Acesse o site e nos siga aqui nas redes sociais. O líder é como um porta-voz dos partidos. Ele encaminha a votação de qualquer proposição à deliberação no plenário. Ou seja, é fundamental para orientar os seus colegas de bancada nas sessões. Além disso, em caso de ausência, é papel do líder indicar o representante do respectivo partido político e seu substituto nas comissões. Acompanhe os trabalhos no site e nas redes sociais da Câmara. Eu estou aqui na Câmara Municipal para falar sobre a Tribuna Livre. Um espaço nas sessões onde todos podem dispor as suas opiniões sobre os mais variados assuntos. Bom, para fazer uso é bem simples. Basta fazer a solicitação para qualquer vereador. O parlamentar vai encaminhar o requerimento à primeira secretaria da Casa de Leis e indicar o tema de estudar. A cada sessão, duas pessoas podem usar o tempo de até 10 minutos. Legal, né? Acompanhe o trabalho da Câmara no site e nas redes sociais. O Colégio de Líderes é fundamental para o bom funcionamento da Câmara. Ele é composto por líderes indicados de cada bancada, que têm a função de deliberar sobre as proposições que vão ser votadas em plenário. O Colégio de Líderes se reúne toda a semana de forma online para a elaboração das pautas da ordem que o dia das sessões que acontecem às terças e quintas-feiras. Acompanhe os trabalhos no site e nas redes sociais da Câmara. Você sabe qual é a função da Câmara de Vereadores de Cuiabá? A Câmara representa o poder legislativo do município, composta por 25 vereadores eleitos por voto direto e com mandatos de quatro anos. O nosso legislativo tem sete funções, entre elas a institucional, a legislativa e a fiscalizadora. Quer saber mais? Então acompanhe o trabalho da Câmara no site e nas redes sociais. E vamos conferir o tema da primeira Tribuna Livre de terça-feira, sete de novembro. Recebemos para o uso da Tribuna Livre da sessão ordinária desta terça-feira, sete de outubro, o professor e diretor escolar do município de Cuiabá, Sérgio Henrique Lacerda, que usou o seu tempo para falar sobre o seu dia e dos demais colegas, celebrado no dia 12 de novembro. Fico muito feliz, hoje, 12 de novembro, dia do diretor escolar. Fico feliz, Marana, por ser lembrado. É uma profissão extremamente árdua, complexa, mas também muito prazerosa, muito satisfatória, porque oportuniza as nossas crianças cuiabanas a ter um futuro de muita oportunidade, de muito crescimento. Então, a gente fica só agradecer, feliz por esse momento, extremamente grato. O vereador Mário Nadaf, autor do convite, destacou a importância do grande trabalho desses gestores e celebrou a data deixando felicitações ao Sérgio e aos demais diretores da Grande Cuiabá. O diretor domina um espaço, digamos, na visão de Foucault, um micropoder, que é um espaço escolar, incumbindo a ele responsabilidades financeiras, administrativas e, principalmente, pedagógicas. Eu digo mais, muitas vezes, o ensino e a aprendizagem é avaliado em função da competência desse corpo gestor. Como eu disse agora há pouco aqui, são eles os líderes, são eles que lideram toda a comunidade escolar, professores, pessoal da cozinha, que é TNE, pessoal da segurança, que são os técnicos, enfim. A gestão da escola cabe predominantemente a eles. E, por isso, tê-los como competência, tê-los motivados, faz a diferença, como é a unidade que o Sérgio dirige. Já tive a oportunidade, não de surpresa, marcado, muitas vezes, de comparecer lá e vi como é o respeito da comunidade e a qualidade do ensino que é ministrado naquela instituição. Por isso, eu quero falar de forma uníssono, em nome de todos os vereadores, parabéns o dia 12 de outubro aos diretores e às diretoras, principalmente na nossa rede municipal, estendendo a rede estadual e a rede federal. Parabéns pelo dia de hoje. Confira agora o tema da segunda tribuna livre desta terça-feira. A tribuna livre da sessão ordinária desta terça-feira, 7 de outubro, foi ocupada pela empresária Suelen Sacal, organizadora do evento Imersão, você é eleito estratégia para convencer que será realizado na primeira semana de dezembro em Cuiabá. A imersão, ela tem como propósito trabalhar além da oratória, o posicionamento político e também conteúdos voltados para as redes sociais. Como você converter o seu seguidor para eleitor, que é o mais importante. Não adianta você ter números nas páginas sociais e não ter o eleitor. Então, essa imersão, ela é voltada para isso, para todas as pessoas que são políticas, que já fazem parte do mundo político, as pessoas que são pré-candidatas e as que têm, eu falo assim, o feeling, como eu. Eu sou apaixonada por política. Então, essa imersão, quem vai estar conduzindo ela é um estrategista político há mais de 15 anos chamado Carlos Caioda, que vem diretamente de Campo Grande. O vereador que a convidou, o doutor Luiz Fernando, em sua fala no plenário, destacou a importância da presença da empresária e do evento. Bom dia, nobres pais dessa casa, bom dia, Suelen, seja muito bem-vinda. Quando a Suelen me convidou para participar do curso com o Carlos, aproximadamente uns seis meses atrás, eu, vereador de Milson, participamos e achei muito interessante tudo o que nós aprendemos ali durante aquela manhã. E agora, ela traz esse curso novamente com esse cientista político, consultor, que virá aqui no dia primeiro de dezembro, é isso, não é, Suelen? Ficou marcado dia primeiro, para que faça um curso de imersão. Então, eu acho que nada mais nós que estamos no mandato, eu acredito que a grande maioria pensa numa reeleição, que possamos participar, que os nossos assessores possamos nos colocar à disposição e aprender. A política tem sido um aprendizado para mim, falo que aqui eu estou fazendo uma outra faculdade e com certeza estarei presente e espero que os demais pares possam analisar também essa possibilidade de estar presente participando desse curso de imersão com o Carlos. Obrigado. Confira também o resumo da sessão ordinária desta terça-feira. Acompanhe agora o resumo da sessão ordinária desta terça-feira, 7 de novembro. Dia de sessão também é dia de Tribuna Livre. Desta vez, recebemos a convite do vereador doutor Luiz Fernando e do vereador Mário Nadaf, a empresária Suelen Sacal e o professor e diretor escolar Sérgio Henrique Lacerda, que trouxeram assuntos distintos, mas de interesse da população cuiabana. Na ordem do dia, os vereadores apreciaram as seguintes matérias. Foi aprovado com 24 votos um projeto de lei e com 21 votos uma emenda ao mesmo projeto que dispõe sobre a concessão de auxílio-aluguel às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar no município de Cuiabá. Um projeto de lei do vereador doutor Luiz Fernando que dispõe sobre ações de controle e prevenção da tuberculose em Cuiabá foi aprovado com 22 votos a favor. Foi aprovado com 21 votos um projeto de lei do Executivo Municipal que dispõe sobre a concessão de direito real de uso do bem público municipal e da outras providências. Foram aprovados os seguintes pareceres da CCJR a projetos de lei há um projeto de lei que dispõe sobre o reconhecimento do artesanato produzido em Cuiabá como patrimônio histórico artístico cultural material e imaterial de autoria do vereador Felipe Correa com 20 votos já um de autoria do vereador Adevaer Cabral que altera a denominação da rua São Cristóvão no bairro terceiro que passará a denominar-se rua Gilson Gonçalo de Arruda foi aprovado com 20 votos outros três pareceres mas dessa vez pela rejeição a projetos de autoria do vereador Diremário Alencar foram aprovados e agora vão para o arquivo Michele Alencar celebra dia do dentista com sessão solene a Câmara Municipal de Cuiabá por intermédio da vereadora Michele Alencar homenageou dentistas da Grande Cuiabá na tarde desta segunda-feira 30 de outubro com sessão solene e entrega de moção de aplausos por ocasião do Dia Mundial do Dentista a parlamentar afirmou ser admiradora desta tão linda profissão e honrá-los neste dia é muito especial hoje é um reconhecimento essa profissão que eu tenho uma admiração enorme então uma sessão solene para homenagear esses profissionais que nós acabamos de comemorar o dia do dentista no último dia 25 é assim muito importante porque obviamente a gente faz só um reconhecimento àqueles que fazem todo o trabalho que tem sido assim muito desafiador principalmente na rede pública nós estivemos em um período onde a saúde bucal tinha sido praticamente abandonada nós trabalhamos muito para que realmente os profissionais pudessem atuar com qualidade com instrumentos com capacidade nas unidades então hoje a gente quer reconhecer esses profissionais que fazem tanto por nós eu que sou uma vereadora que gosto bastante de sorrir então sorriso eu acho que é uma das nossas principais marcas e a gente só tem um sorriso aí com bonito e tal devido ao trabalho desses dentistas então é muito quando você sorri bonito as pessoas percebem mas quando você não tem o dente percebem ainda mais isso traz melhor autoestima a sua visão de si mesmo a sua autoconfiança então esses profissionais passam por tudo isso não só cuidando do dente mas também da autoestima de todos nós então hoje estou muito feliz porque a gente tem profissionais aqui com carreiras brilhantes uma sessão muito prestigiada estou cheia de gratidão o dia mundial do dentista é celebrado em 3 de outubro porque foi neste mesmo dia em 1840 que foi criada a primeira escola na América responsável pela criação do curso de formação odontológica uma das homenageadas a doutora Evelyn Pimenta Trevisan destaca a felicidade em ser honrada com esta moção para nós é de extrema importância nós estamos muito felizes e honrados de sermos lembrados o quanto o dentista é importante para a sociedade o quanto a gente promove a saúde bucal da população e a gente estar aqui são vários profissionais sendo homenageados hoje é claro que o coração está cheio de gratidão e felicidade por esse momento a presidente do conselho regional de odontologia de Mato Grosso CROMT Vânia Dantas afirma que este é o melhor momento que a categoria está passando e esta homenagem é uma forma de valorização é uma homenagem maravilhosa justamente na semana que a gente comemora o dia do cirurgião dentista como presidente do CRIOMT a senhora tem algum recado para deixar agora é o melhor momento que a odontologia do nosso estado está passando a união entre o conselho o sindicato as associações tudo isso está fortalecendo e valorizando a nossa classe cada vez mais e isso é muito importante para a odontologia os homenageados receberam o certificado de moção de aplausos pelas mãos da vereadora Michele Alencar por ocasião do dia mundial do dentista celebrado em 3 de outubro e vamos pelo rápido intervalo não saia daí que a gente tem muita coisa para mostrar você sabe o que é a lei de diretrizes orçamentárias é a primeira previsão de despesas e receitas obrigatórias incluindo as providências a serem tomadas para a aprovação da LDO para 2022 a Câmara realizou três audiências públicas para apresentação e debate por fim ela foi aprovada no dia 22 de julho de 2021 quer saber mais? então já sabe acesse o site da Câmara e nos siga nas nossas redes sociais o mutirão do consumidor da Câmara Municipal de Cuiabá foi um sucesso a iniciativa foi proposta pensando no povo cuiabano que sofreu vendo as contas atrasarem durante a pandemia foram cinco dias de atendimento e mais de mil negociações com parceiros da iniciativa pública e privada um alívio para o nosso bolso e novas oportunidades quer saber mais? então acesse o site da Câmara e nos siga aqui nas nossas redes sociais Oi, oi hoje eu estou aqui na Sala da Mulher o espaço criado com muito carinho para tratar de assuntos de interesse necessidades e empoderamento das mulheres entre as ações realizadas pela sala estão palestras de incentivo ao empreendedorismo orientações de combate à violência doméstica e até a arrecadação de lenços para mulheres com câncer a fala recebeu o nome de vereadora Maria Nazaré Rã parlamentar que exerceu seis legislaturas na capital homenagem justíssima não é? e você já sabe né? é só acessar o site da Câmara para mais informações e nos seguir nas nossas redes sociais você sabe o que é uma indicação? é o instrumento do legislativo para que outros órgãos tomem providência sobre obras ou reparos na cidade por exemplo quer ver só? os moradores reclamam de uma rua sem iluminação aí os vereadores fazem uma indicação para que a secretaria tome providências o mais rápido possível não é assim que a iluminação pública melhorias no asfalto e reportes de prazo chegam aí no seu bairro para saber mais acete o site na Câmara e nos siga nas nossas redes sociais Oi gente que tal fazer a sugestão de um tema que vai ser discutido em audiência pública aqui mesmo na Câmara Municipal nada mal né você pode fazer essa solicitação para o seu vereador é só ir até o gabinete do seu representante que vai fazer esse requerimento bom essa solicitação vai ser votada e precisa de maioria aqui no plenário aí é só esperar a convocação enquanto isso você pode assistir a outras audiências ao vivo na internet acesse o site e nos siga aqui nas redes sociais o líder é como um porta-voz dos partidos ele encaminha a votação de qualquer proposição a deliberação no plenário ou seja é fundamental para orientar os seus colegas de bancada nas sessões além disso em caso de ausência é papel do líder indicar o representante do respectivo partido político e seu substituto nas comissões acompanhe os trabalhos no site e nas redes sociais da Câmara eu estou aqui na Câmara Municipal para falar sobre a Tribuna Livre um espaço nas sessões onde todos podem expor as suas opiniões sobre os mais variados assuntos bom para fazer uso é bem simples basta fazer a solicitação para qualquer vereador o parlamentar vai encaminhar o requerimento à primeira secretaria da Casa de Leis e indicar o tema estudado a cada sessão duas pessoas podem usar o tempo de até 10 minutos legal né acompanhe o trabalho da Câmara no site e nas redes sociais o Colégio de Líderes é fundamental para o bom funcionamento da Câmara ele é composto por líderes indicados de cada bancada que tem a função de deliberar sobre as proposições que vão ser votadas em plenário o Colégio de Líderes se reúne toda semana de forma online para a elaboração das pautas da ordem que o dia das sessões que acontecem às terças e quintas-feiras acompanhe os trabalhos no site e nas redes sociais da Câmara você sabe qual é a função da Câmara de Vereadores de Cuiabá? a Câmara representa o poder legislativo do município composta por 25 vereadores eleitos por voto direto e com mandatos de 4 anos o nosso legislativo tem 7 funções entre elas a institucional a legislativa e a fiscalizadora quer saber mais? então acompanhe o trabalho da Câmara no site e nas redes sociais o projeto da Câmara dessa semana contemplou a escola de campo Nossa Senhora da Penha de França confira como foi meninas e meninos do 8º e 9º ano do ensino fundamental da escola do campo Emebec Nossa Senhora da Penha de França estiveram na Câmara nesta quinta-feira 9 de novembro para participar do Cuiabaninhos na Câmara projeto coordenado pela escola do legislativo que traz alunos para conhecer e vivenciar o parlamento municipal e de bônus conheceram o obelisco localizado em frente à Câmara Municipal de Cuiabá e de bônus conhecer o obelisco localizado em frente à Câmara Municipal de Cuiabá o professor Edmilson Moraes representante da Secretaria Municipal de Educação destacou a importância que este projeto tem na vida dessas crianças Falar do projeto Cuiabaninhos para mim é uma emoção muito grande essa iniciativa da Câmara Municipal com essa parceria com as escolas da Rede Municipal de Educação veio trazer a complementação da aprendizagem dos estudantes em sala de aula quantos deles nunca tinham entrado aqui neste prédio para conhecer um pouco o papel do vereador a função que o vereador tem a importância dele para a cidade e a partir daí despertar o propósito e objetivo do trabalho além da visita guiada o exercício da cidadania para todas as crianças adolescentes que participaram do projeto no ano de 2023 a gente fecha com chave de ouro hoje com os estudantes do distrito do Cospó do Ouro da Emebec Nossa Senhora da Penha de França assim como todos os outros que passaram por aqui desde os pequenininhos para já dar início e dar continuidade a esse despertar da importância que eles têm também na participação da sociedade em acompanhar o trabalho do vereador e logicamente ver o que ainda precisa nos bairros que eles estudam é de infraestrutura de melhorias ou seja o aprendizado foi muito valioso a coordenadora da unidade educacional do campo Miriam Zanca destacou a felicidade em ter a oportunidade de trazer seus alunos para conhecer o local em que legisla por todos os cuiabanos então para nós lá da escola do campo ela é muito satisfatória a gente agradece a Câmara por esse convite porque nós temos um objetivo como escola do campo preparar os nossos estudantes para a vida e esse preparo mostra que ele tem que conhecer tudo do urbano quanto do campo para que ele tenha o objetivo e ele tenha a possibilidade de fazer as escolhas dele se ele quer trabalhar na cidade se ele quer construir alguma coisa nos centros urbanos ou então que ele quer também ficar na terra que é o nosso sustento de todos então ele tem essa opção os alunos os alunos conheceram a presidência se sentaram à mesa com o vereador e presidente Chico 2000 dessa vez em visita ao plenário das deliberações onde são realizadas as sessões ordinárias os alunos puderam conhecer diversos vereadores e juntos a eles entoaram o hino a Cuiabá a visita seguiu e os alunos junto aos professores e monitores foram para o auditório Ana Maria do Couto mais conhecido por Plenarinho onde puderam conhecer um pouco sobre o funcionamento da casa de leis que legisla pelo povo cuiabano o projeto continua no próximo ano e o professor Edmilson nos contou quais são as expectativas para o próximo ano não tenho palavras a não ser confirmar que o projeto Cuiabaninhos continue já temos muitos gestores das escolas que já estão pedindo para poder incluí-los nesse projeto ano que vem e assim a gente vai expandindo para toda a rede municipal a importância que o projeto Cuiabaninhos tem aqui dentro do município de Cuiabá e quem sabe isto sirva de exemplo para que os outros municípios também possam desenvolver esse trabalho parecido com o que foi o Cuiabaninhos Qual foi o tema da primeira Tribuna Livre desta quinta-feira Recebemos para o uso da Tribuna Livre desta quinta-feira 9 de novembro a intérprete de Libras e servidora pública Jane Patrícia de Oliveira portadora da doença ceratocone enfermidade que afeta as córneas dificultando e acarretando a cegueira que usou seu tempo para trazer conhecimento aos vereadores fazer com que essa criançada evite ter ceratocone adquirido por esfregaço pelo cansaço do uso das telas fazer com que essas crianças não cheguem até a fila do transplante que tem crescido ainda mais por conta do esfregaço do olho e do adquirir o ceratocone como eu disse para a vereadora Maísa de leis a gente já não precisa mais a gente precisa tornar conhecido fazer com que essa criançada que está vindo que usa muita tela que usa computador evite que tenha o ceratocone adquirido Jane ainda nos explica o que é a ceratocone como e o que ela afeta é uma condição que a córnea afina e se projeta para frente e forma um cone como os cones de trânsito de rua por isso o nome da doença ceratocone e a afinação e a projeção da córnea para frente dificulta a visão a visão fica turva fica com clarões com ralos de clarões e dificulta a pessoa enxergar principalmente para longe mas a Leão vereadora que a convidou destaca a importância de levar conhecimento sobre essa doença que é rara e desconhecida a importância de trazer uma pessoa que vive na pele é que ela vai trazer da perspectiva dela a realidade que ela vive então ela hoje estava apresentando para a gente ela tem dois empregos a Jane se desdobra e boa parte do que ela ganha do salário dela vai para pagar medicamentos e tratamento porque se você não tem um CID você não tem um protocolo de tratamento pelo SUS se você não tem esse protocolo o que o SUS faz hoje ele faz um paliativo a hora que a doença já avançou e a pessoa precisa de transplante ela entra para uma fila de transplante com outras condições que também precisam de transplante sendo que o ceratocone poderia ter sido tratado sendo que ele poderia ter sido prevenido no caso quando ele não é genético então a gente vê hoje no município como Cuiabá que é um município muito quente tem muitas ruas ainda que não são asfaltadas a poeira entra no olho da pessoa ela vai lá e esfrega as crianças esfregam muito o olho pelo cansaço do uso de telas por várias questões do nosso modo de viver hoje se a gente mostrar para as pessoas que ao esfregar o olho ela pode chegar lá na vida adulta precisando de um transplante certamente a gente vai parar com esse hábito e a gente vai prevenir então trazer visibilidade trazer informação de forma fácil e dentro da realidade a gente sempre fala pelos que não tem vez não tem voz e as doenças raras são pessoas que não tem vez não tem voz mas agora tem porque tem muita gente lutando por elas confira o tema da segunda tribuna livre desta quinta-feira 9 de novembro a tribuna livre da sessão ordinária desta quinta-feira 9 de novembro foi utilizada por Evandro Aparecido Soares da Silva professor e reitor da Universidade Federal de Mato Grosso que usou seu tempo para falar sobre o Hospital Universitário Júlio Miller O Hospital Júlio Miller já tem a previsão de entrega da obra para novembro do ano que vem e agora estamos buscando recursos junto com com a nossa bancada e com o próprio Ministério da Educação para que em 2025 ele possa iniciar a operação e a previsão é de triplicar a quantidade de leitos e é importante colocar que o Júlio Miller mais do que atender a população ele forma médicos enfermeiros fisioterapeutas diversos profissionais da área da saúde que vão atender não apenas no Júlio Miller mas em todo o estado em todo o Brasil Johnny Everson o vereador que o convidou para participar da tribuna falou sobre a importância da Universidade Federal e da finalização das obras do Hospital Júlio Miller Não se pode pensar em leis pensar em atitudes legislativas sem um estudo prévio sem uma pesquisa e essa importância da UFMT para Cuiabá e Mato Grosso no sentido de pensar cientificamente as melhorias para a população é algo que nos obriga a andar a caminhar ao lado da UFMT de maneira permanente isso do ponto de vista estratégico de criação de soluções sociais agora em relação ao Hospital Júlio Miller ele traz luz a uma região da cidade que está totalmente abandonada pelo poder executivo que é a região sul a grande coxipó da ponte esse hospital tem toda a capacidade não apenas de atender as demandas de saúde daquela população da população de toda a capital mas também de trazer novamente a visão das autoridades trazer o desenvolvimento tão necessário para aqueles munícipes que moram naquela região acompanhe agora o resumo da sessão ordinária desta quinta-feira 9 de novembro dia de sessão também é dia de tribuna livre dessa vez recebemos o reitor da UFMT que usou seu tempo de fala para falar sobre as obras do Hospital Júlio Miller também uma servidora pública que falou sobre a doença rara ceratocone e duas mães de alunos da rede municipal que vieram em busca de apoio dos vereadores na ordem do dia os vereadores apreciaram as seguintes matérias um projeto de lei do vereador Felipe Corrêa que dispõe sobre o reconhecimento do artesanato produzido em Cuiabá como patrimônio histórico artístico cultural material e imaterial foi aprovado com 20 votos foi aprovado mas com 17 votos a favor um projeto de lei do vereador Adevair Cabral que dá denominação de Jorcenita Maria de Oliveira à Avenida dos Pássaros Loteamento Jardim Santa Malha no bairro Barra do Pari foi aprovado com 15 votos e em segunda votação um projeto de lei que dispõe sobre ações de controle e prevenção da tuberculose de autoria do doutor Luiz Fernando um projeto de lei do vereador Luiz Cláudio que dispõe sobre a denominação de Avenida das Palmeiras a atual Avenida Asa Branca com início no cruzamento da Avenida Evnaf Avenida das Torres seguindo entre os loteamentos Recanto dos Pássaros Jardim Universitário Jardim Imperial por toda a sua extensão foi aprovado com 19 votos um parecer pela aprovação da CCJR a um projeto de lei do vereador Cássio Coelho que institui o dia do missionário no calendário oficial de Cuiabá foi aprovado com 18 votos um projeto de lei que denomina de João Olimpo Valadares Lira a praça localizada no bairro Campo Velho de autoria do vereador Johnny Everson e do vereador Lilo Pinheiro foi aprovado com 15 votos foi colocado em regime de urgência e aprovado com 21 votos um requerimento do vereador Chico 2000 que declara de utilidade pública o Instituto Profeta e eu voltei só pra encerrar gente o nosso programa de hoje termina aqui mas antes de irmos te convido nos acompanhar também pelas redes sociais da Câmara Municipal de Cuiabá estamos no YouTube no Facebook e também no Instagram Câmara CBA é só digitar você ainda pode ficar por dentro das notícias do Legislativo Cuiabã pelo site câmara www.cuiabá.mt.gov.br Bom gente o programa fica por aqui mas você já sabe você tem um encontro marcado comigo todos os domingos às 18 horas aqui na TV Assembleia então ó até a próxima E aí